Ok, Jaime, eu quero te mostrar uma coisa, fui no Circle Circus, naquele cassino, e olha os brinquedos, e a guitarra que eu ganhei, naqueles jogos que tem lá, olha a guitarra que eu ganhei, aqui os brinquedos aí, ó, essa guitarra, essa guitarra era nos dardos, tá, e eu acertei o dardo no, no, em uma estrela que tinha, bem pequenininha, deixa eu mostrar, Alicia, Alicia, olha a minha sala aqui, ó, She's really Kathy, huh, Kathy, huh, big smile, ok, oh, Curly, Curly, Como é a minha espada? Não se dizem aqui, ó. Ah. E não sei? Eu gosto de fazer a minha roupa. Eu gosto de somarar toda. Você gosta de que? Não. Aqui, ó. Vamos lá, tá, cara. Não, tá. Não, não, não. Mas. suas patetas Lisha, dê adeus Dê adeus Dê adeus Dê adeus